Qual é a casa do SMzinho? Casa do SMzinho A casa do imundo, é isso aqui? Casa do SMzinho, parte 6 Interrompemos a programação Para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives diárias Na twitch.tv Barra SMzinho E para você que gosta de energético e está querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rox Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O Laranjada Larápia e o Confusão Larápia Com 15% de desconto se você usar O cupom Larápia em toda a linha Rox Então já sabe, está querendo economizar E pegar energético de diversos sabores Só na Rox Energy Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho Valeu Júnior Salve Cara, eu nunca tomei Eu nunca tomei Nenhum dessas paradas Todas as coleções Lembrando que a gente sempre está renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição Para ficar ciente Fala meus putas Aqui para vocês é SMzinho Estamos de volta na obra Tinha parado de dar as atualizações de vocês Se é que eu tenho agora Estou todo capenga, foda-se Tinha parado de atualizar vocês da obra Aconteceram muitas coisas Muitos imprevistos E agora seguimos só Porra, o SMzinho tem que meter um transplante De youtuber Mestre de obras que vocês vão conhecer Que está lá embaixo E aqui Estou na varanda Então acho que vai ter muita diferença Do que vocês viram anteriormente Para o que está acontecendo agora Porque o negócio está doido Só um instante Vamos mudar aqui Isso aqui é a varanda Tem um pergoladozinho Que a gente vai manter Porém vai dar uma meia fechada Aqui, ó Deixa eu Diminuir essa porra desse zoom A gente vai fechar aqui E virou o Fragas Está parecendo a casa do Fragas Desse pilar, tá ligado? Para ficar De boa Para não entrar tanta água Nem de casa Mas o pergolado vai se manter Ó Isso aqui, velho Nessa parte aqui Está meio bagunçado O pessoal está rebocando A porra toda Nessa parte aqui Vai ter basicamente Não bate sol Vê isso aqui Na duas horas da tarde Sol nenhum E um grande foda-se E uma brisa massa Pô, está aí um cara Que eu acho Que é um maluco foda Cara Vai ser vizinho É um maluco foda Olha, eu sou difícil De gostar dos outros É Caralho, maneiro Onde é essa porra? Lá no Daquele lugar? Qual o nome daquele lugar? Já Eu tenho Eu tenho O Whatsapp dele É aquele condomínio Da Da Switch Carol Será que é? Porque faz tanto tempo Que não foi Teve muito estresse Dentro da obra Resoluções E tudo mais E aí Não estava valendo a pena gravar E eu não gravei E deixei Acontecer E agora Estamos voltando Primeiro banheiro Da primeira suíte de cima Que a ideia Inicial É ter Uma casa grande Com muitos quartos Para acomodar visitas Porque Quero que a casa Viva sempre cheia Olha aí Todo mundo aí Botando o aço No sentimento nobre Segunda suíte Caralho Olha Tu fazer uma casa Filho Deve ser Muito Pica Cara Deve ser Muito difícil Caralho O nego deve fazer Muita merda Porra O nego deve fazer Muita merda O mesmo padrão Basicamente Os banheiros Daqui são Basicamente O mesmo tamanho Agora o quarto Do Do buguello Só pagar Que isso O nego faz merda Para caralho Meu pai Está construindo Uma Depois de 60 Com a ajuda De outro pedreiro Porra Na Bahia Teu pai é baiano Também Vai terminar Essa casa Com 120 anos Arrumou outro baiano Para ajudar Aí é uma pica Ah ele já construiu O ajudante Então não era baiano Ele terminou Com menos de um ano O cara terminou Para ele Lucários Não fode Ele deve ter ficado Vendo o maluco Fazer deitado na rede Ficou na rede Tocando birimbau O maluco trabalhando Já vou lhe ajudar Meu rei Só mais uma música Tô aqui comendo Meu acarajé De manhã Tomada Sempre precisa Tomada nunca Nunca é demais E aí possivelmente Vai ter mais coisas Para furar Ele colocou Mais 5 redes A casa tem rede Para todo lado O mini está crescendo E tudo mais Ele vai precisar Ai caralho Enquanto estiver ligando Videogame no computador E a porra toda E aqui Pô eu podia ter feito O vídeo da casa Do Super Todd E fingido que é minha Aí galera Estou aqui fazendo A minha casa Podia ter feito isso O maior mentiroso Da internet Renova aí Locaio Estou que vai para o inferno Porque não renova o Prime Caralho Um closet Mané Olha o pessoal aí Fortalecendo O procedimento Para eles aí São Antônio Lutando para quebrar Aqui o nosso boeiro Fazendo as atualizações Aqui Fazia tempo Que eu não voltava lá Para o menino ver Como é que estava a situação Tá ligado E aqui ó O boeiro Pedreiro raiz né Pedreiro raiz é aquele que dorme Depois do almoço Tira 3 horas de almoço Deixa eu filmar melhor né Tô parecendo um maluco Filma Cara eu não sei se eu tenho Capacidade de organizar Uma obra na minha casa Não Sabia Baltar meu pai Tem umas kitnets E ele fica me falando Para construir também Já tem um terreno E um loteamento Com dois condomínios De classe alta E comprei para valorizar O que acha disso Com 100k Três kitnets E alugar Por 700 reais cada Cara eu não entendo Dessa parte De aluguel de imóvel Não entendo Mas se tu fizer Um kitnets maneiro Acho que dá para alugar Para o MIGTOW MIGTOW que gosta de kitnet Quando tu alugar Esse kitnet aí Tu vai virar prime Aqui né safado E tem um vizinho Na esquerda Acho que fica tirando Um pouco da privacidade Do cara E a gente optou Realmente Você não mais Super Todd Iria administrar Esses quartos Estão usados Inicialmente Vão ser basicamente Quartos de visita E aí não tem necessidade De ter a porra De um janelão E aqui Vai ter uma pele de vidro Para entrar O máximo De iluminação possível Agora vamos descer Vamos lá Para a parte de baixo Que vocês já conhecem Bastante Vamos descer aqui E eu vou mostrar Também o canto lateral Que vai ficar A ala basicamente Dos bichos Que a gente pretende Ter mais um cachorro Quando a gente se mudar Eu já tinha falado Minha mulher Minha mulher está querendo Um golden Vontade terrível De ter um golden E agora vamos para a entrada Ela estava lá em cima mesmo O pessoal está Já na fase De finalizar Para a gente Fazer os acabamentos E bom Daqui a pouco Vai ter essas bagunças Tudo Chegamos na garagem Pô Mas eles nunca falam Quanto eles gastaram Quanto foi o terreno Eu tenho dúvida Eu tenho dúvida Não Engenheiro Nem aparece aí Engenheiro Aparece só de vez em quando Engenheiro Não sabe nem fazer O cálculo Para subir uma escada Engenheiro é tudo burro Engenheiro Só serve para assinar Os pedreiros Ficam todos os anos Engenheiro Temos aqui Engenheiro É Uber Que a galera falou que Quanto mais você adiantar Para comprar A maioria dos 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 materiais De acabamento Melhor Porque tipo Piso Eu realmente vi Que é uma complicação Do caralho Porque Nem sempre tem Então Você tem que estar Pesquisando em um lugar Em outro lugar Para você ver Qual você se agrada Para ver se tem A disponibilidade E vem aqui E vem ali Meu irmão É um pé no ovo Esse piso da cozinha Esse aqui é o piso da sala Esse aqui é o piso da sala Eu estou repetindo algumas coisas Porque quando o cara muda de tela Pode ser que ele corte alguma coisa Tá ligado Esse aqui é o piso da sala Basicamente isso aqui Os vinílicos de dois quartos E esse aqui é o piso da cozinha Não vou mexer nessa poupa Para não quebrar Porque eu tenho a mão desastrada Mas Foi em uma loja Esse aqui foi em outra loja O piso da área gourmet Também A gente solicitou E vai chegar Sei lá Lá para o A gente comprou Sexta-feira Não lembro qual dia Sexta-feira Foda-se E aí A gente solicitou ele Não Compramos no sábado E aí Ele só vai chegar lá Para o final do mês Ou começo do outro mês E aqui é a nossa sala Que já mostrou Bá A pele de vidro aqui Inicial né Para dar aquela imponência boa Aquele charme Essa aqui é uma parte Que venta pra caralho Vai ser massa Até quando eu quiser treinar Botar o stratame aqui Pegar uns treinozinho Vai ser do caralho Garagem Que cabem pelo menos Quatro carros cobertos Eu acho Dependendo do tamanho Essa parte de escolha E compra o material É Porra imagina E aquela parte ali Eu não consigo decidir Nem se eu vou botar Uma televisão Ou usar um monitor Caralho Tu fazer uma casa Mais afastada E tudo mais Dá pra estacionar A carro ali Tipo assim Se fosse assim Ah vou fazer uma casa Vou montar o projeto Como eu quero a casa E o cara vai fazer E a porra vai ficar bom Só que caralho Nunca fica bom Só se for tipo A do primo rico Tá ligado Então vamos lá Aqui Ô do SMzinho Ele deve estar gastando Um dinheiro muito forte aqui Eu não sei quanto ele ganha Deve ganhar um dinheiro forte SMzinho Fazendo aquela porra de cassino Caralho Deve ganhar uma grana Bem alta Que a minha mulher Vai fazer um escritório Meu terreno Foi 250 mil Financiado em 2011 Hoje vale 400 mil Daria pra fazer Umas 21 kitnet Caralho Dá pra fazer Um condomínio De kitnet Colocar o PC Que aí ela vai ter Acesso a ver A casa inteira 500 mil é pouco Inclusive a sala inteira Então ela tá bem Privilegiada De vista Do histórico Que na real Isso aqui foi um erro A escada Deveria estar desse lado Só que aí Deu a No O projetista Quatro meses de sub Só que conheço Há mais tempo Tamo junto Que Deus abençoe Sempre aí Melhor humor Que curto Valeu cara Tamo junto Valeu pela força Deu uma ratada Que inclusive A gente conseguiu aproveitar Muito bem Que foi uma ratada foda Dá pra morar um Harry Potter Aqui embaixo Não dá não A gente ajustou Pra nosso uso Até porque Se fosse do outro lado A gente teria só Um jardim de inverno ali Tipo Não teria tanto uso Disso aqui né Tipo ó Isso aqui é uma área Muito boa Pra poder fazer As Fez um escadão Também Os trabalhos dela E tudo mais E aqui embaixo Da escada Vai ficar o Continho da bagunça Exatamente Aqui Porão do prata Moro um prata potter Aqui né Da automação Não vou querer fazer Aquela casa 100% Automatizada O negócio Vamos Sei lá Alexa Chupe meu pau Não Valeu macacão Da bola Ju Tamo junto Cara Harry prata A forma Dos pilares Peguei Esse 5500 Da Soyo Show de bola Usou o link Né safado A internet Que eu uso É brisanete E a brisa Já tem aqui No condomínio E Recomendo É barato Bom pra caralho Geralmente você paga Tem muitas promoções De você pagar 99,90 Por 500 Mega Internet E eu nunca tive problema Geralmente quando tive problema Foi quando foi um Geralde De um carro Caminhão passou Arrastou fio Deu merda E assim que dá Mas 100% 100% Então Indicação minha Brisanete Vamos voltar Já falamos de a brisanete Que vai ficar ali embaixo Então aqui vai ser tudo Tudo escondido Debaixo desse Parece o Mico Internet Tudo certinho A gente vai colocar também Já falei com o cara Que vai estar organizando A automação Pra gente colocar Alguns long ranges Pô cara Pedreiro Pedreiro é um bicho Filha da puta Os caras são foda Porque tu olha o pedreiro E tu fala Filho Tu não tem a menor condição De montar uma casa Sério mesmo Aí o cara vai E faz a porra assim O cara não sabe nem Usar garfo e faca Mas o cara monta uma casa É foda Que é pra poder ter Wi-Fi na casa inteira Porque porra A casa é um pouco grande E vai precisar ter Long ranges Pra distribuir O sinal Wi-Fi Temos aqui o primeiro quarto Que agora Monta toda fudida Mas monta Quando tu vai ver O caimento tá errado A porra tem filtração O cara não sabe nem Geometria básica Mas monta uma casa pica Mesmo padrão As janelas iam ser assim Como eu tenho comentado antes Mas vai ficar no mesmo padrão Aqui ó Pá Fechado Vou colocar mais Algumas tomadas aqui Caso alguém precise Esse aqui é mais um quarto De apoio Entendeu Banheiro do quarto de apoio Tranquilão Mesmo dos banheiros Da suíte lá de cima E aquela casa do Gaulei Já ficou pronta A casa do Do Kazé Kazé abandonou as lives Escada Não vale tanto a pena Então a gente já fica aqui Até alguém que tiver Algum problema De locomoção Pode vir pra cá Tranquilamente E já temos aqui O lavabo Que já conhecem Porta na lua de mel Dois meses de lua de mel E o estúdio Que eu vi com o Joel Inclusive eu gravei Eu gravei um vídeo com o Joel Só que Kazé foi pro quilos Mortar E aqui é o quarto E aqui é o estúdio Com esse janelão maravilhoso Que vai dar De frente para A área gourmet E piscina Saiu Edgar Edgar Manda um oi pra galera aí E aqui é o Damião Mestre de obra Vai de guerra Que agora Que ele tá comandando a obra A gente tava com a empresa De engenharia Não estamos mais E ele agora tomou conta De todos os procedimentos E quem precisar O Damião tá aí A disposição Tá botando pra quebrar E aqui é a piscina Vou mostrar pra vocês aqui direitinho Nesse esquema do estúdio Caralho, piscina Olha, piscina Sabe qual é a melhor piscina Que tu faz? Bota aquela piscina De plástico grandona Piscina é uma foda, cara Trabalho do caralho Aqui com a TV aqui em cima Pra contemplar o PC de stream Pra deixar uma parada mais Mais organizada Uma dessas conexões A gente vai Vai colocar Ligada no no break Ou seja, o no break Vai alimentar uma linha de tomada Caraca, as passagens de cabo Tudo preparada O no break vai segurar Todos os equipamentos Que estão ligados E outro vai ser a energia da casa Que é basicamente Coisas que podem realmente Desligar Não vai fazer falta Então PC Monitores E o restante Vão ficar tudo ligado Na linha do no break Isso aí foi ideia do Joel Inclusive Que eu achei do caralho Aqui é Tudo certinho Pô, mas vai ficar aqui Atrás Eu não conheço o Joel Ele não pôde vir hoje Alguém tem que trabalhar Mas o Joel é o cara Que ele me auxilia em tudo Joel, o Fábio Você já conhece o Fábio O Joel Eu vou deixar o link dele aqui No descrição Ele faz live também Ele me ajuda pra caralho Em questão de tecnologia A animação A porra toda Bicha é foda E chegamos aqui Na área gourmet O ambiente bonito O ambiente da vida da casa O pessoal tá removendo O cano aqui Que ficava no pilar Que é basicamente isso aqui Na verdade não Já removido Aqui ficou Porque pegou um bronze O pilar aqui Aí aqui é a piscina Que a gente vai desenrolar Pronto, é aquele cano ali Foda-se Piscina bonitinha É, né? Porque é um buraco Caralho até um malágrima aqui E aqui Banheiro da área gourmet Que é o mesmo padrão Quantos anos tem um SMzinho? Alguém sabe? Não parece ser velho não, né? E aqui Esse ambiente aqui Vai ficar churrasqueira e tal A gente já fez Todas as questões De imóveis planejados Uma facada Puta que brilho E por último A cozinha E as placas solares Que eu já comprei Tive que comprar Nas pressas A placa solar Porque tava Tava em vigor A lei que A partir do dia 6 de janeiro Ia ser taxada, né? Eu não lembro a porcentagem Então quem gerasse energia Solar Ia pegar uma taxinha Aí eu peguei Alguns anos aí De isenção da taxa Sei lá Acho 2042 Nessa porta aqui Caralho É mais fácil pegar É mais fácil pagar Energia comum Pô, isso que é foda O cara faz a casa aqui Tem um prédio aqui Filha da puta Vão ficar olhando Pra dentro da piscina Onde tá ali o Edgar Vai ficar Umas cadeiras Pouco Bem confortáveis também Então O que mais vai ter aqui Vai ser ambiente Pra O convívio, velho Você que escolhe Você quer ficar Onde você quiser, né? E aqui Vão ficar vendo Vão ficar vendo O SMzinho de biquíni Isso aqui é madeira Isso aqui é madeira Pra caralho Que puta que pariu Esse negócio Cara é madeira Vai ficar basicamente Toda essa extensão aqui, velho Até onde tá a casa Do barracão Caralho, maluco Olha É foda Caralho Os pedreiros Vai lá Tem que comprar Madeira E quanto vai Dois mil de madeira Três mil de madeira É espaço, velho Cachorro tem espaço Pra caralho aqui Mais espaço que gente E Eu acho que só isso Meu irmão E vai gasto Na parte do acabamento Realmente os caras falaram Que o negócio é pesado E o negócio é pesado mesmo, velho Móvel planejado É forte Vidros de esquadrilha Recebem um orçamento Forte Piso Eu achei ok Não É, o piso Não é tão caro, não Não tem tanto Agora vamos ver A questão de tinta Larga massa Os caralho Que aí vai ser outro ambiente Porque o piso Ele contempla Não só o piso Mas tudo que o agrega Então aí pode ser Que seja um pouco mais caro E eu me assuste Mas eu achei Basicamente de boa Pelo tamanho da casa Com o quanto de piso A gente gastou Foi tranquilo Até porque a gente Não pegou pisos caríssimos E nem nada Só os que a gente Se agradou Que tava no preço ok Inclusive em promoção Mas Vou lhe falar Foda que a câmera é aqui Eu olho pra cá Mas parece que eu não tô olhando pra cá Placa solar De uma vez só A gente ia adiantar Porque se pegasse no crédito E o valor era maior Aí eu falei Vamos economizar nessa parte aqui Vamos tirar do que tem E desenrola Não vai ser taxado até 2042 Eu acho Móveis planejados também Caro pra caralho E é isso Tamo seguindo aqui A gente tava com a empresa de engenharia A gente decidiu Não continuar mais Nessa etapa Que é a parte de acabamento A gente tá chegando na parte de acabamento Alguns prazos não se cumpriram É Muita dor de cabeça Muito estresse Então Não tava valendo a pena também Fazer vídeo Pra não Porra Tava tendo dor de cabeça Pra tá divulgando assim A toa Foda Então Estamos agora por conta O Damião Mestre de obra Tá botando pra fuder Competência do caralho Trabalho impecável E galera que tiver de marcelo Vai precisar do mestre de obra Depois que acabar aqui a obra Indico fortemente o Damião Mas Tô feliz Tô feliz com tudo que tá acontecendo Com as decisões tomadas Com os ambientes acontecidos E tudo se formando Tá gostoso Que bicho Maneiro né Em breve Mais atualizações Agora só não sei como é que vai ser Essa questão de Tempo de atualização pra vocês Porque Vai demorar um pouco Pra ter uma coisa diferente Então tipo Do último vídeo pra esse agora Teve muita coisa nova Então teve um mundo A parte E estamos aqui Ele tá quase chegando A um milhão né Esse Mzinho Boa tarde Boa noite Momose Maneiro né E aí Tchau